Fala galera, beleza? Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance On Design e no tutorial de hoje eu vou seguir na mesma linha do tutorial anterior ali, a gente tinha aprendido a fazer esse plug aqui e agora a gente vai construir esse do Serum aqui também, que é um chord shot bem atmosférico e os dois vão conversar entre si Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Na aula passada, a gente aprendeu a criar aquele plug no Serum também Pra quem não viu o tutorial, é esse timbre aí E o próximo passo, a gente vai criar esse timbre aqui É acordes que tocam sequenciado Quem usa bastante esse tipo de acorde é o Zeiss Eu escuto bastante nas tracks dele E pra mim ele é o artista mais característico de usar esse tipo de chord shot, assim, desse jeito Então, tô com meu Serum aqui, vou tocar ele pra vocês verem aqui Então, ele também tem uma variaçãozinha como esse aqui que eu tinha falado na última aula Vamos pro nosso timbre, então Vou dar um loopzinho aqui Preset inicial aqui dentro do Serum Por enquanto eu vou desligar meu rack de efeitos aqui Preset inicial Porque não temos medo Ele tá com algumas automações aqui Vou deletar e colocar o Cint novamente O nosso Serum Beleza Então, o preset inicial aqui no Serum Primeiro passo, a gente vai colocar as sete vozes nesse oscilador A aqui Aí eu abaixei a oitava Mas aí também vai uma questão um pouco de gosto Se você quer encaixar num contexto que fica mais interessante nas oitavas mais de cima Ou mais de baixo Aí é particular de cada um Feito isso, deixei o Detune aqui um pouco pra baixo da metade E a gente vai escolher o oscilador B aqui agora Também vamos abaixar uma oitava E vamos deixar uma voz só Ele bem zerado Tirar o random e tal Deixar ele zerado aqui Próximo passo A gente vai vir aqui no filtro Vamos ligar Vou deixar o de 24 aqui Também Vou pegar o envelope 2 Vou jogar ali Mas antes Vou deixar ele zerado aqui Agora sim O envelope 2 A gente vai jogar aqui Agora a gente vai controlar aqui também Como se fosse um plug também Um detalhe aqui Tem que ativar O B aqui E a gente vai utilizar um pouquinho de noise Também nesse synth Então eu vou deixar ativado aqui Noise Subi Vou deixar tudo ativado dentro do filtro aqui Embora a gente não vai usar o sub Beleza Vamos ver como é que tá tocando Quero colocar um pouquinho também de release aqui No envelope 1 também vou aumentar pouca coisa aqui do release Agora vou tirar essa ressonância aqui E aumentar um pouquinho do drive Um pouco do fat também Drive vou deixar mais ou menos na metade Baixar o master aqui pra não estourar Eu vou zerar os ataques aqui dos envelopes Que é pra não ter nenhum tipo de atraso E a gente vai escolher aqui o final dele aqui Eu gosto de tirar um pouquinho Não muito Deixar em 90 por aí no máximo 95 92 ficou aqui Pela questão de não ficar tão estridente E tal E agora a gente vai utilizar Algum tipo de noise aqui também Eu vou deixar o volume dele mais baixo aqui E vamos escolher juntos aqui Aqui pra mim ficou mais interessante com esse bright white noise aqui Então vou deixar ele mesmo Aí a gente pode também estar fazendo algumas automações aqui na frequência desse som O reverb eu vou utilizar externo Aliás O reverb e o delay E agora a gente vai fazer manual aqui Uma automação no cutoff A primeira tá ok E agora eu vou escolher a automação da segunda Da segunda frasezinha de acordes aqui A primeira tá ok A primeira tá ok E agora eu vou mostrar mais E agora eu vou deixar logo E agora eu vou deixar... E agora eu vou deixar aqui E agora eu vou deixar aqui Vou aumentar um pouco do mid aqui, só para ele encaixar melhor. E agora que vem a cereja do bolo aqui, que é o meu kitzinho aqui de delay e reverbs. Por primeiro, eu coloquei esse reverb aqui, que é bem interessante. Emulação do Lex com, bem bacana, com 17% de mix aqui. Escolhi um por set e dei uma manipulada. E depois eu coloquei um color copy. Aqui eu vou deixar ele um pouco mais escuro. Consegui controlar o brilho do delay aqui nesse plugin. Então eu deixo ele um pouco mais escuro aqui, não muito. A mix dele está em 50%. E um pouquinho de esse regeneration aqui. Na verdade ele é o feedback do delay. Então vamos ver como é que ficou isso aí. E depois ainda tem mais um reverb, um pouco maior aqui e tal. Cortei um pouco dos lows e dos highs e dos lows. Bastante decay, 21% de mix. Vamos ver como é que ficou essa história aí então. Bem bacana, né? Se você gostou desse timbre, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, que é bem importante pra nós. E até o próximo vídeo. Valeu!